Viii, soltei o pinão da granada Tomas do Recife, só rajada naqueles picos É o LK, caralho, que deu Já é zonho no peito, complicado, né? Hoje é meu plantão na boca, a favela tá sinistra Se a rocambol tá na área, é pinote de artista Mãe na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça É o menino do coro, a tropa tá na gestão Se a laimão botar a cara, vai levar seu roxo Toma, toma, setada na bichinha Do jeito que ela viaja, muito soco na costela E também tapa na cara Com esse bronze de fitinha, com essa cara de safada É o menino do coro, a tima sete troca bala É o menino do coro, a tima sete troca bala É o menino do coro, a tima sete troca bala Tima, cima, 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 sete troca bala Tima, cima, 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 sete troca bala É o menino do coro, a tima sete troca bala Toma, toma, setada na bichinha Do jeito que ela viaja, muito soco na costela Foco na costela e tombe topa na cara Os meninos do coroa te lança que toca a barra Os meninos do coroa te lança que toca a barra Saiu no beat, o maestro da putaria Que delícia gay DJ Winner, Beto na meu DJ Hoje é meu, hoje é meu, hoje é meu, hoje é meu plantão na boca A favela tá sinistra, essa rocambol tá na área É pinote de artista Meu Deus, meu Deus, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça É o menino do coroa, capa tá na gestão Se ela é mão, bota a cara, vai levar sua rocha Toma, toma, sentada na bichinha Do jeito que ela viaja Muito soco na costela e tombe topa na cara Com esse bronze de fitinha, com essa cara de safada É o menino do coroa, te lança que toca a barra É o menino do coroa, te lança que toca a barra É o menino do coroa, te lança que toca a barra Tima, cima, 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 sete, toca a barra Tima, cima, 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 sete, toca a barra É o menino do coroa, te lança que toca a barra